Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar coriçada Hoje dia a tropa aqui vai te chamar, vai te chamar, vai te chamar E você vai retornar no seu pé, retornar no seu pé, retornar no seu pé, retornar no seu pé E aí, DJ Blacks, dança os porres, pôs, vamos ver o original Ela desce e gostoso não, dá na Torinha Fado, 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 fado Teve queirão no seu pedro, é tão de calaçada, a porta Akaka 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 Tudo bem Akaka Tudo bem Lançagem pura porra Sua muda é o original E a tropa que pode chamar Pode chamar E você vem rebolando Só vem rebolando Só vem rebolando Taca, 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 taca Taca, taca, taca Oi, taca, taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Tudo bem Tau-tau-tau-tau-tau-tau Tau-tau